E aí, Dona Santa, beleza? Beleza! Tudo legal? Tudo legal! O que é que nós vamos fazer hoje? Como fazer um terrário só com cactos. Um terrário de cactos. Como é que vai ser a metodologia, Dona Santa? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Eu vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público deixa aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook e no Instagram. A senhora já fez vários terráriozinhos aí, né, Dona Santa? Sim. Que lindo! Esse aí é só de cactos? Só de cactos. E esse ali é de cactos e suculentas? Esse é de cactos e suculentas. E a senhora vai fazer um novo hoje só de cactos de novo? Só de cactos. Tem um vídeo ensinando a fazer o de cactos e suculentas aqui no canal? Tem. E ficou legal, Dona Santa? Ficou legal. E o que a senhora vai usar para fazer esse vídeo? Eu vou usar o vaso, né? Tá vendo? Um pedaço de feltro. E de que é feito esse vaso? É feito de barro. E ele é o vaso do jardineiro amador para cactos e suculentas? Isso. É do nosso jardineiro amador. E esse é o pequenininho? Esse é o pequeno. Esse é o grande. Ah, tem o grande também. Temos o grande e temos o pequeno. E ele é especial para isso, né? Isso, é especial, é ótimo para isso. É mesmo, Dona Santa? É muito bom. Mas quem não tiver esse vaso e não puder comprar, pode usar outra coisa? Pode usar outra coisa. Pode usar um de vidro. Certo. Olha, eu vou mostrar para vocês esse aqui. Está vendo? De vidro. Poxa, que legal. Pode usar de cerâmica, porcelana, porcelano, qualquer vaso que você tiver. A senhora está me dizendo que não gosta muito de plástico, né? Não, não gosto muito de plástico. Acho que esquenta a suculenta, o cactos e a suculenta. Muito bem. Esses vasos aí de porcelana, o tamanho grande e o tamanho pequeno, encontram no nosso site www.jardineiroamador.com.br Sim. E é fácil fazer um terrário, Dona Santa? É muito fácil. A senhora, o vasinho é furadinho, né? Isso. Como é que começa? Vamos lá, o passo a passo para fazer um terrário. Começo colocando o feltro no fundinho do vaso para tampar o buraquinho, está vendo? Ah, precisa botar um feltro. Isso. Quem não tiver o feltro, pode usar outra coisa? Pode usar o TNT, um pedacinho de malha, o isopor, também pode usar. E qual é a função desse feltro aí, Dona Santa? É para drenar a terra, né? E não deixar também que o substrato venha sair pelo buraquinho. Por isso eu uso o feltro e um pouquinho de pedra, está vendo? No fundinho, olha. Essa é uma pedrinha lavada de rio? Isso. É uma pedrinha, pode ser brita, pode ser isopor também. Ah, pode ser isopor? Pode ser. Função é a drenagem? É, o que importa é a drenagem. E agora a senhora vai usar a terra aí? Não, eu vou usar o nosso substrato também, se encontra lá no canal do Jardineiro Amador. No site. É, no nosso site. É pronto já para cactos e suculentas. Ah, é um substrato especial que o Altamir desenvolveu? Isso. Para cactos e suculentas, né? Isso, isso, isso. Ele é feito de bastante produtos que as suculentas e os cactos adoram. Sim. Já na medida certa. Isso. Quanto é que pesa esse saco aí, dona Seta? Um quilo. E dá para quantos vasos? Dá para dois vasos, nesse tamanho aqui. Um pequeno e um grande. Um pequeno e um grande. Um pequeno e um pequeno, isso. Bom, e aí agora a senhora vai botar o substrato. Agora eu vou colocar o substrato. Mais nada? Mais nada. Já é completo esse substrato. Olha aqui para vocês verem. Certo. É um substrato completo. Olha aqui. Ele dá para um vaso pequeno e um vaso grande. E um vaso grande. Dá para dois vasos. Você faz dois terrários com um quilo de substrato. Eu vi que a senhora não botou até em cima porque vai usar o substrato que ainda estão nos vasinhos. Isso, eu vou aproveitar o substrato do vasinho. Então é por isso que a gente fez os vasinhos do tamanho do substrato. Isso. Então tá, vou começar. Então o vaso tem que ficar bem cheinho para que o substrato não encoste aqui no cactos ou na suculenta. Como eu já falei antes. Já expliquei isso antes para vocês. No outro vídeo, né? É, no outro vídeo eu expliquei. Mas quem não assistiu o outro vídeo, explica de novo, dona Santa. Isso. Quem não assistiu vai aprender aqui agora. Então não pode encostar o substrato na planta. Não pode. Tá. Olha, está vendo? Ai, que lindo esse aí. Olha esse, que lindo. Tem um macetezinho que a senhora faz para soltar do vaso. Qual é? Eu aperto, né? Eu aperto, né? Certo. Tá vendo? Eu aperto para que ela saia bem. E não precisa tirar as raízes? Não, não precisa tirar as raízes. Eu não tiro as raízes. E a senhora aperta bem no substrato? Aperto bem no substrato. Dona Santa, enquanto a senhora está fazendo aí, eu posso fazer uma pergunta para a gente rir um pouco? Pode. A senhora já sabe do que eu vou falar, né? Já sei. O que é, dona Santa? É que nós fomos enganados ao comprar os cactos e as suculentas para fazer esse outro vaso que está no nosso outro vídeo. Então, os outros cactos vinham com essas florzinhas. E a gente achava que o cacto dava essa flor, né? Sim, e eu fui tão enganada que eu procurava o cacto com mais florzinhas. E aí os seus cactos acabavam acontecendo o que com ele? Acabavam murchando, às vezes até morrendo. Por quê? Porque isso aqui é o furo, o cacto. Então, quem produz, bota isso para enfeitar? Para chamar atenção, para vender. Certo. Entendeu? Mas tem cactos também que dá florzinha, né? Tem cactos que dá uma florzinha linda. Tem algum para mostrar aí, dona Santa? Tem esse aqui, olha. Olha aqui, essa aqui. Essa aqui é verdadeira. Mas essa aqui, olha gente, dá para vocês verem, tá? Então, evitar comprar esses cactos que vêm com florzinha. Eu creio que muita gente não sabe disso. Nós também não sabíamos. Eu não sabia. Até que uma amiga fez um comentário. A gente até tirou esse vídeo do ar, pessoal. Isso. Porque a gente teimou com ela que era a flor do cactos. De tão perfeita que era, né? De tão perfeita. Engana. Eu procurava o cacto com mais florzinhas. E aí a senhora sempre dizia, morriam, morriam meus cactos. Eu não entendo por quê. Isso. E uma pessoa nos ensinou. Sim. E engana muito bem o cacto com florzinha. Então, na hora de comprar, vocês prestam atenção. Certo. Não compra com aquela florzinha porque a florzinha é falsa. É uma falsa florzinha. A gente acabou não anotando o nome dessa amiga, mas a gente tem que agradecê-la por ter nos ensinado esse macete. Sim. A gente agradece essa amiga que nos ensinou porque agora a gente está prestando atenção. Não compramos mais com florzinhas falsas. Já conhecemos a verdadeira. Aí cada cacto lindo, não é? Olha, esse aqui é muito lindo. Esse é lindo. É um cacto. E não precisa tirar as raízes? Não precisa tirar as raízes. Nada. Tá. E eu quero perguntar uma outra coisa para a senhora. A senhora está plantando bem juntinho. Sim. Eu planto bem juntinho para o cacto não crescer muito. Porque o segredo desse terrário é que os cactos permaneçam pequenininhos. Para eles não crescerem. Porque se você plantar ele com a distância maior, ele vai crescer. Olha, esse aqui é a florzinha verdadeira também. Olha aqui. Olha que lindo esse aqui. Essa é a florzinha verdadeira. Essa é a verdadeira. Por isso que engana. Mas olha a falsa pela verdadeira. Olha. Com respeito a Paraguai, não. E agora a Paraguai tem coisa muito boa. É, mas de gente que faz o genérico, vamos dizer, né? Isso, isso. Parece, mas não é. Então tem que tomar muito cuidado. Temos que tomar... Se quiser fazer um terrário com cactos só dá, dona Santa? Dá. Pode fazer com cactos só também. Entendeu? Eu prefiro assim, com vários cactos. Olha como fica lindo. E agora a senhora vai usar a sobrinha das terras para encher o vaso. Isso. Dona Santa, agora vamos para as perguntas técnicas. Sim. O cactos gosta de sol ou de sombra? Ele gosta mais ou menos de sol. Não muito sol, aquele sol direto. Mas ele gosta de um pouco de sol. Um sol indireto assim. Certo. E me diz uma outra coisa, dona Santa. Tem que molhar muito todo dia? Não, tem que molhar bem pouco, uma vez por semana. A senhora me diz que as pessoas perdem o cactos porque molham muito. Porque molha muito e ele acaba apodrecendo a raiz. E esse substrato especial do jardineiro amador já vem com a drenagem certa? Certo, sim. Para plantar. Para plantar. Ele já vem com a adubação certa? Também, já vem com a adubação certa. Ele é completo, não precisa de outra coisa. Não precisa? Não, ele é excelente, ele é muito bom. Mas a senhora aduba o cactos daqui a quanto tempo? Daqui a 30 dias eu adubo o cacto. E de quantos em quantos meses a senhora aduba? De mês em mês, uma vez por mês eu adubo. E bota esse substrato 3 em 1. Isso. Que também tem a venda no jardineiroamador.com.br. www.jardineiroamador.com.br. E bota quanto de adubo, dona Santa? Uma colherzinha. Uma colherzinha de chá desse adubo em volta de cada cacto. Então, bem rasinha. Bem rasinha. Bem rasinha. Então, um pacote desse dura uma eternidade? Dura muito, muito tempo. E quanto tempo dura um cacto desse, dona Santa? Muitos, muitos, muitos anos. Muitos. É? Muito, muito tempo, muitos anos, muito. E a senhora disse para mim que tem um macete para molhar. Qual é? Olha, o segredo é saber molhar. Porque se você molhar muito, ele vai apodrecer, ele não vai ficar vivo. Então, aqui ó, eu uso uma seringa, né? Tá vendo? Ou um contra gotas também. Um contra gotas. Isso. E essa água é especial? É, essa água é água de chuva. Eu colho essa água de chuva, tá? E só um instantinho aí? É, um pouquinho só. Umas quatro, cinco gotinhas em cada cacto. Tá vendo? Ó. Uma vez por semana é o suficiente. Certo. Ó. Porque eu uso o contra gotas ou a seringa para entrar entre meio, né? Ó, tá vendo? E não machucar a planta. É, e não machucar a planta. A dona Santa é fera, hein? Olha, pessoal, olha aqui os terrários dela. Isso. Um mais lindo que o outro, né? Sim. Todos com o vasinho do jardineiro amador e todos com o substrato do jardineiro amador. Isso. Esse aí já está plantado há mais tempo, dona Santa? Esse aqui já está. Quanto tempo? Dois meses já. Poxa, que legal, hein? Olha como esse já está lindo, tá vendo? Já está vindo florzinha. Tá vendo? Olha. E esse aqui? Esse foi feito hoje. Certo. Fizemos outro vídeo com ele, né? Aham, fizemos hoje. E agora a senhora vai botar algum acabamento? O acabamento fica a seu gosto, tá? Eu escolhi umas pedrinhas pretas, mas você pode escolher amarelinhas, brancas, né? E pode deixar sem também? Pode deixar sem. E pode também colocar brita, pedrinhas de rio. De rio. Aqui, esse aqui, eu vou mostrar, foi feito com pedrinhas de rio, né? Isso, com pedrinhas de rio, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ó. Foi feita com pedrinhas de rio. E esse aqui não tem nada? Esse aí não tem nada. E esse aqui tem a pedrinha preta que imita o substrato? Isso, tem a pedrinha preta. Mas fica muito charmoso aí para dar de presente, para enfeitar uma casa. E diz que o cacto e as suculentas é bom para quem tem tristeza, porque vai se ocupar de cuidar de alguma coisa, né? Sim, sim. Quem tem um pouco de depressão. Quem tem depressão, quem tem tristeza, quem... Ajuda no jardim, né? É, pessoas mais idosas, né? Então a gente tem que ocupar a nossa mente com essas coisas. Faz muito bem. E é verdade que dá em ambiente interno também? Dá, dá em ambiente interno. Você pode manter esse terrário em cima da tua mesa, né? Na tua estante, perto de uma televisão. Na cozinha. Na cozinha. Onde você quiser. No banheiro. No banheiro. Eu ouvi dizer que no banheiro não é muito bom por causa do vapor, dona Santa. É verdade? Olha, eu tenho uma no banheiro que tem há muito tempo. Funciona. Então às vezes nem para todo mundo funciona. Para mim funcionou. Dona Santa, o que nós vamos fazer agora? Convidar os nossos amigos? Isso. Para assistir, compartilhar, dar o joinha, se inscrever no nosso canal. Assinar o sininho. Acionar o sininho, comentar, deixar o seu comentário, né? Sua dúvida. É a sua dúvida, que a gente está aqui para responder a todos. E a gente respeita as críticas. A gente respeita tudo. Porque a senhora amiga falou das flores, nós fomos atrás e era verdade. Isso, isso. E por isso que a gente está fazendo novamente. E inclusive tiramos o outro vídeo, né? Isso, tiramos o outro vídeo do ar, porque a gente não sabia. E quer falar a verdade para o nosso público. A gente quer ensinar a verdade, quer ensinar o melhor. A gente não sabe tudo, somos amadores. Isso. Mas fazemos tudo com muito carinho, com muito cuidado. E agora a gente tem um blog, dona Santa? Temos. E lá no blog ensinamos tudo sobre horta, pomar e jardim, é isso? Sim, tudo. A senhora, o Altamiro, o Rafa. Sim. E está fazendo muito sucesso o nosso blog. Os nossos canais estão crescendo muito, tanto no Facebook, no Instagram, como no YouTube. E a nossa lojinha está indo de vento em popa também, né, dona Santa? Sim, está indo. Temos vários produtos. Vários produtos. Tudo que você precisa para a sua horta, para o seu jardim, para fazer um terrário, para tudo. São excelentes produtos de primeira qualidade. Dona Santa, muito obrigado pela sua paciência, um abraço para a senhora, para as nossas irmãs da igreja. Que Deus abençoe muito e que ilumine a senhora com a sua bondade, com o seu carinho. Hoje aprendemos como fazer um terrário de cactos, né, aqui com as mãos abençoadas da nossa irmã, dona Santa. Pessoal, um abraço. Um abraço, dona Santa, muito obrigado. Eu que agradeço.